Muita gente, perdão! Muita gente, perdão! Muita gente! Muita gente, perdão! 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 Vamos lá. 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 Muito obrigado. Oi. Vai indo. Eu não percebi. Um pouco forte. Se eles oferecemos 14km Deve ser só que vai aos 20km Como dizia lá Estás com fome? Tenho aqui esta cámara Queres uma cámara? Queres uma cámara? Toma eu Eu acho que é que tinha Agora não tem saída a minha Não os bidonhos Os bidonhos vão na vida lá Os bidonhos vão na vida lá É Nem videm isto no Decathlon O que tinha era aqueles mais grossos Mais duros Mais... E agora não tem que sair de mim Não tem que sair de mim Não tem que sair da porra Não tem que sair da porra E eu não sei.... O que é esse que me deu para você? Não, não, não tem que sair de mim É, é que eles meõem mesmo Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Oh, tem que traduzir. Isto é nova. Obrigado. Obrigado. Não tem mais. Obrigado. 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 . E aí 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 E aí